Boa tarde, boa sexta-feira, jogo aberto SC começando. Amanhã tem decisão para o Havaí na Série A. O Leão recebe o Atlético Goianiense e é confronto direto na briga contra o rebaixamento. Técnico Lisca fez o último treino antes de enfrentar o Atlético Goianiense nessa sexta-feira pela manhã. E o atacante Bisoli, artilheiro do time, pode voltar a ser opção. Tem doelo catarinense na Série B do Brasileiro. Brusque e Criciúma vivem momentos distintos, mas ambos precisam da vitória. Uma decisão muito importante. Vai ser uma guerra, vai ser um jogo difícil. Domingo é dia de Fórmula 1. Max Verstappen está perto do bicampeonato e pode conquistar neste fim de semana em Singapura. Tivemos dois jogos pela Série B ontem com a vitória do Tom Benci por 2x0 sobre o Novo Horizontino e um empate em 1x1 entre Vasco e Londrina. E a 32ª rodada da Série B segue hoje e amanhã, mas os dois jogos de ontem já deram uma mexida na classificação. A gente vai conferir. Líder segue o Cruzeiro já na Série A com 71 pontos somados, seguido de Grêmio 53, Bahia o terceiro com 52, o quarto fechando G4, Vasco com 49 pontos. O Londrina vem na sequência, 5ª posição 46, seguido de Esporte também 46. Ituano 44, Ponte Preta 8ª posição 43, Criciúma é o 9º com 43 pontos, Tom Benci 10ª posição 43 pontos. Do outro lado da tabela, o Sampaio Correia 42, CRB 40, Vila Nova 37, Novo Horizontino 36, Chapecoense 15ª posição, 35 pontos somados, seguido de Guarani também 35. Aí vem o Z4, o CSA aos mesmos 35 pontos, seguido de Brusque na 18ª posição 31 pontos, Operário 19º com 31 e o Náutico é o Lanterninha com 27 pontos somados. A Chapecoense vai em busca da sua terceira vitória seguida jogando na Arena Condá. O adversário da vez é o Bahia, que briga pelo acesso. Gilmar Dalpozo já está a 4 jogos no comando da Chapecoense e o treinador que chegou na Arena Condá com a missão de conquistar a permanência na segundona está com 50% de aproveitamento. Duas vitórias e duas derrotas. Tem me agradado muito o desempenho desde a minha chegada. Esses dois triunfos foi dentro de casa, contra a Ponte Preta e contra o CSA. E hoje é dia de Chapecoense em campo e é mais um jogo na Arena Condá. A Chape vai em busca da sua terceira vitória seguida como mandante. E o adversário da vez é o Bahia, jogo que está sendo tratado como a partida do ano para a Chapecoense. É o jogo mais importante do ano, é um queijo de mais decisão, pelo fato de ter perdido esse jogo passado. O fator local, nós somos muito fortes, a Chapecoense é muito forte, mas tem que fazer por merecer dentro de campo. É, até porque o Bahia também vem para a Chapecó querendo a vitória. O time comandado por Enderson Moreira é o terceiro colocado. E um triunfo faz o acesso ficar bem mais perto. Mas para isso, o time baiano vai ter que superar um jejum de vitórias longe da Arena Fontenova. Afinal, ainda não venceu como visitante no retorno. A gente não conseguindo vencer, a gente tem que ao máximo conseguir pelo menos levar um ponto. Que esse ponto ajuda a gente a estar mais perto ainda do acesso. Claro que os três pontos são essenciais, mas não perder também fora de casa é um ponto necessário para a nossa batalha em busca desse acesso. Para o jogo, o Dalpozo vai poder contar com a volta de William Poppe. Já no Bahia, Matheus Bahia no departamento médico e Rodalega suspenso são os desfalques do tricolor. O duelo entre Chapecoense e Bahia é hoje, às nove e meia da noite, na Arena Fontenova. E amanhã é dia de duelo catarinense na Série B do Brasileiro. Brusque e Criciúma entram em campo às 11 horas da manhã no estádio Augusto Bauer, com ingressos esgotados e com os times com ambições diferentes na Série B. Enquanto um vive uma oscilação na Série B, o outro está em uma crescente na competição. O Brusque vem de três derrotas seguidas e está na zona de rebaixamento. Já o Criciúma vem de sete jogos de invencibilidade e começa a olhar para cima da tabela. O momento não é o que a gente esperava, não é o que a gente planejou. A gente tem trabalhado firme, a gente tem trabalhado forte para poder o mais rápido possível sair dessa situação. A gente sabe da nossa importância, da importância de vencer um clássico e de ganhar, né? Porque, com todo respeito, para onde o Criciúma vai, ele vai para ganhar, ele busca os três pontos. Nas contas pela permanência na Série B, o Brusque tem hoje 31 pontos e precisa de mais 14 para atingir o número mágico de 45. É de 43 a 44 pontos, mas vai entender o nível de vitórias. A gente precisa fazer quatro vitórias. 31 com 2 na 43. Vai ser mais de quatro jogos para tentar buscar dois empates. Já o Criciúma pode passar desta pontuação se vencer este duelo, já que o Tigre soma 43 pontos. A gente tem as nossas metas a serem batidas e uma delas é chegar aos 45 pontos logo, mas sim nunca deixando de sonhar que é esse acesso aí. Mas é aquela coisa, né, torcedor? Duelo estadual no Campeonato Brasileiro tem um toque ainda mais especial. Rivalidade aumenta dentro e fora de campo. A gente vai para lá com muita humildade, né, sempre respeitando o nosso adversário. A gente sabe da qualidade deles e da dificuldade que vai ser o jogo de estar jogando diante do seu torcedor, né. Vai ser uma guerra, vai ser um jogo difícil. É um jogo para nós que vale muito, uma decisão muito importante, que a gente saiba jogar essa decisão. E o mais importante é que a gente consiga voltar a vencer dentro de casa. A vitória é o que interessa para os dois times. Mesmo com os momentos distintos na competição e com o anseio do triunfo, a expectativa é de um duelo entre Brusque e Criciúma às 11 horas da manhã deste sábado, que seja de uma intensidade alta. O Abaí vai reencontrar a torcida neste sábado. O Leão da Ilha encara o Atlético Goianiense na ressacada, com briga direta pela permanência. E tem retornos no time de Lisca e a Tati já está lá, ó, no palco do confronto de amanhã, às 7 horas da noite. Tati, boa tarde. Quais são as novidades aí na ressacada? Oi, Cacá, boa tarde. É, tem novidade sim, mas vamos começar falando dos desfalques. O Leão da Ilha, o Lisca, não vai poder contar com o Cortês, que não treinou essa semana, e com o Bruno Silva, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Agora as voltas do time do Lisca. O Bissoli, que não treinou durante um dia aqui, já está de volta aos treinos, voltou, treinou ontem, treinou hoje e voltou a ser opção. Ele, que é o artilheiro do Clube Azurra, com 13 gols. Ranieri também está de volta, ele ficou fora do jogo passado contra o São Paulo, porque estava suspenso, mas agora já voltou a ser opção. E o Vladimir pode retomar a titularidade no gol, também voltou aos treinos. O Havaí encara essa briga com o Atlético Goianiense como um jogo importantíssimo, porque é uma briga direta, os dois estão na zona de rebaixamento, os dois querem sair dela. O volante Bressan falou um pouquinho dessa partida, falou da sequência de jogos que o Havaí vai ter, que são jogos de confrontos diretos. Afinal, reta final de Brasileirão, 10 jogos, 5 confrontos em casa, 5 fora. Ele falou também sobre a zaga, porque o Leão da Ilha tem uma zaga aí que está um pouco deficiente. É a terceira pior defesa com 43 gols sofridos. Vamos escutar o Bressan. Nos próximos 4 jogos, a gente tem 3 jogos em casa, mas acho que é de extrema importância esse próximo jogo contra o Atlético Goianiense. Eu acho que eles nos deixam numa condição muito importante dentro da competição, em termos do que a gente pretende, da permanência na Série A. E, claro, entrando numa reta final de Brasileirão, a gente entende e sabe e necessita que sofrer menos gols possíveis vai ser de extrema importância para a nossa permanência. Acho que é algo que a gente precisa corrigir. Dentro de casa a gente vem fazendo bons jogos. Até esse jogo contra o Atlético Goianiense, como se fosse, é uma final para a gente. É um jogo onde a gente conta com o apoio do torcedor, eles vêm fazendo uma linda festa, ajudando a gente dentro de casa. Então, acho que a gente tem que concentrar forças nesse jogo, entender que é um momento crucial e a gente precisa e necessita dos 3 pontos. E, pensando nisso, nesse fator casa, o Havaí fez promoção de ingressos. Os ingressos para os sócios estão custando R$ 20,00 e para os não sócios R$ 30,00. Então, torcida vem a comparecer, apoiar o time e empurrar o time para conquistar essa vitória que é tão importante para se livrar da zona de rebaixamento. Contra o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense que não vence a 7 jogos. Vende 2 empates e 5 derrotas seguidas. Então, jogo importante amanhã, eu volto com vocês aí no estúdio, Cacau. Obrigada, Tati. Que seja, então, mais uma derrota seguida do Atlético Goianiense, né? Para o Havaí sair um pouco dessa situação. Olha só, o Havaí precisa do apoio do torcedor. A Tati falou ali no Ao Vivo. E a gente vai presentear os 3 primeiros torcedores do Havaí que ligarem para o número, anota aí, 3239.000. 483239.000. Os 3 primeiros torcedores do Havaí que ligarem levam pares de ingressos para o jogo de amanhã às 7 horas da noite. O Jogo Aberta EC de hoje está ficando por aqui. Segunda-feira ao meio-dia estou de volta te esperando com todas as informações do futebol catarinense. As notícias, as informações do Jogo Aberta EC no portal TVBV, no QR Code aí no cantinho da sua tela. Até segunda. Tchau, tchau.